Então, a primeira pergunta que eles fazem é, tem quanto tempo, somente para destacar, essas perguntas são perguntas padrões, não foram feitas especificamente para mim. Se você for lá em algumas pessoas que têm esse nível, essa entrevista, isso é algo padrão, não é algo especificamente para mim, mas eu achei legal de qualquer forma. É uma boa oportunidade, na minha visão, do professor poder falar um pouco mais com o aluno, mais abertamente. Então, a primeira pergunta é, tem quanto tempo que você descobriu sua paixão pela informática? Poderia nos contar, talvez com um pouco de nostalgia, sua primeira experiência com o computador? Eu não vou ler totalmente o que está escrito aqui, que eu vou deixar para vocês na descrição, também vai estar disponível no site, assim que estiver aprovado pelo pessoal. Mas, eu tenho talvez uma história legal, na verdade a minha história não é diferente, talvez seja uma história única. Eu tenho algumas histórias do próprio Steve Jobs, que eu acho muito legal a história dele. Tem uma que aparece no livro, acho que Originals, do Adam Grant, se eu não me engano, do autor do livro, que o Steve Jobs costumava sair à noite, ser escondido dos pais, para usar um computador que na época era muito raro, segundo a história deles que eles contam, e os pais não sabiam daquilo. Depois, mais para frente, os pais foram entender, eu comento isso em um podcast, em um dos episódios do meu podcast, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que ele saía à noite para programar, e era o único horário que tinha disponível, porque a universidade disponibilizava. Então, sim, é um episódio bastante, não é novo isso que eu comentei com vocês, mas o meu caso foi algo parecido. Eu comecei a programar de verdade no segundo período da graduação em Engenharia de Produção. Eu adorava a programação, foi uma paixão que eu descobri, algumas pessoas perguntavam para mim, que eu tinha muito contato com o pessoal daqui e lá. Tinha um campus que tinha, na época, haviam dois cursos, era um novo campus que estava começando da Universidade Federal de Engenharia do Preto, tinha Engenharia de Produção e Tecnologia da Informação, né, era Tecnologia da Informação. Acho que a Tecnologia da Informação ou Ciência da Informação, não lembro muito bem. Mas o pessoal da Ciência da Informação, eles falaram, o que você está fazendo em Engenharia de Produção? Você deveria estar com a gente aqui na computação? Porque, realmente, eu gostava muito de programar. Mas também gostava de Engenharia de Produção, é tanto que eu terminei o curso, porque eu gosto do curso. Então, às vezes, é difícil no nosso mundo, pelo menos eu sempre tive dificuldade, quando eu fui tentar a faculdade, eu tive muita dificuldade de decidir qual curso eu ia fazer, porque eu adorava história, eu adorava, eu tinha notas muito boas em Biologia, eu tinha, as notas eram quase fechando as provas de Biologia. Eu era apaixonado por quase tudo, entendeu? Eu, apesar de que eu tinha dificuldades maiores em algumas disciplinas com o Português, por exemplo, eu já tenho dificuldade com o Português, não quer dizer que eu não gostava, eu sempre gostei da parte, por exemplo, de predicado, sujeito, toda aquela parte mais técnica do Português, mas não quer dizer que fosse fácil para mim. Mas, assim, basicamente, eu comecei, então, a primeira contato com o Programação foi em Programação 1, que era Pseudocódicos, eu fui bem, não lembro muito bem, mas acho que 80% de aproveitamento, por aí eu não lembro muito bem. Mas eu me destaquei mesmo que foi em Programação 2, que na época era Java, o professor era meio maluco, era um professor jovem, e a galera na época usava C++, e o professor tinha um Logan que Java era o futuro. E eu meio que, através do entusiasmo dele, me contaminou, porque ele passa várias atividades, eu consegui 120 de aproveitamento, porque a turma foi muito mal. Eu lembro que salveu o pescoço de muita gente, eu lembro uma história engraçada que eu sempre conto, eu fiz um amigo por causa disso, a gente é amigo até hoje, que eu fiz a minha prova, e troquei prova com ele, entendeu? Fiz a minha, troquei com ele, fiz a dele também, fiz duas provas em uma. E na época valia 3, eu tirei 3, ele tirou 2,9, mas o professor, na hora que foi entregar a prova para a gente, ele avisou, a próxima vez é 0 para os 2, porque ficou evidente que eu tinha feito as duas provas. Só que o professor nem pensou que foi o outro, pensou que foi eu, porque ele sabia, a gente tinha um contato forte, eu fazia várias atividades. Então, assim, esse foi a primeira vez. Mas o mais curioso dessa história, do meu primeiro contato, é que na época eu morria de medo, porque eu não sabia usar computador, eu tinha pouco contato com o computador, não sei, eu tinha, várias pessoas ficavam falando que tinha feito curso de Excel, tinha feito curso de Word, e aquilo era bom para o currículo, então eu tinha medo que eu não daria conta do recado. E por meio da ironia da vida, eu dei mais do que necessário. Talvez porque programação, eu sempre brinco que programação é bastante lógica. É tanto que existem grandes gêneros da matemática que foram para a ciência da computação, para a programação, ou até mesmo o oposto, entendeu? Então, eu sempre brinco que quando o seu código de computador começa a ter vida própria, quando eu digo ter vida própria, é quando você aperta o botão e acontece uma coisa que você não tem nenhuma ideia do que está acontecendo. Você faz uma modificação no seu código e derruba o sistema inteiro. Para mim, quando você chega nesse ponto, realmente a coisa ficou feia, porque o código não pode ter vida própria. Você tem que saber o que o seu código faz, e é lógica. O computador não é assim. Diferentes sistemas biológicos, por exemplo, quando você pega a conexão entre dois gêneros, ou por exemplo, como os nossos neurônios funcionam, os nossos neurônios, pensamento, criatividade, consciência, tudo isso é criado em um processo conhecido como propriedade emergente. E esse processo de propriedade emergente que é criado no cérebro humano, em qualquer sistema biológico, que é a minha segunda paixão, isso não existe no computador. No mundo da informática, tem o Logan, que é dividir e conquistar. Esse dividir e conquistar já foi derrubado na biologia. É tanto que hoje em dia a gente tem ideia de biologia sistêmica, farmacologia sistêmica, medicina sistêmica. Essa palavra sistêmica quer dizer que você precisa levar em consideração como as partes se conectam. Isso não é o caso de código. O código é totalmente seco. É tanto que hoje, uma das coisas que eu vou comentar mais para frente, que tem a ver com uma das perguntas que foram feitas, na minha visão, uma das maiores revoluções que tem sido feita atualmente na informática, essa é a minha opinião, são as bibliotecas de terceiro, porque o Java começou com isso, e acho que ganhou mais impulso agora com o JavaScript. Mas você basicamente consegue, eu fiz isso no meu segundo postdoc, você consegue construir todo um sistema, todo um arsenal, usando pedaços de códigos que alguém desenvolveu para um contexto totalmente diferente. Outro exemplo, eu vou comentar também em uma das perguntas, durante o meu primeiro postdoc, eu tive contato com um novo conceito, eu sempre fui apaixonado por redes neurais artificiais, é uma paixão que vem desde a graduação. No meu segundo postdoc, no meu primeiro postdoc, eu tive contato com uma área conhecida como Deep Learning, que seria a nova geração de inteligência artificial, a nova geração de redes neurais artificiais, que basicamente, nesse tipo de, nessa nova técnica que estão chamando Deep Learning, tem uma técnica chamada Transfer Learning, que é transferir conhecimento. Eu vou deixar para vocês na descrição o link para o meu relatório do primeiro postdoc, e vocês vão ver lá que atualmente eles conseguem fazer, por exemplo, eles treinam a rede neural em um contexto totalmente diferente, para poder fazer segmentação de maçã, fazer segmentação de carro, e depois aplicam essa mesma rede, fazendo as devidas adaptações, para o contexto de segmentação de dente, que foi do laboratório do Vision Lab, onde eu fiz o meu primeiro postdoc. Então, se eu seja, tanto essa parte de Transfer Learning, Deep Learning, quanto essa parte de pacotes, para mim pertencem ao mesmo, pertencem ao mesmo elevado, que vai fazer uma revolução, na minha opinião, na computação, que vai impactar todas as áreas do mundo, porque tem um filme na Netflix, que eu aconselho para vocês, vou deixar na descrição mais detalhes sobre ele, sobre a medicina. Tem lá a moça, que a pessoa, na verdade, é uma médica, que é a conselheira do Dr. House, ela tem uma série, que ela tem meio que um projeto dela, que ela resolve problemas difíceis na medicina, pedindo ajuda para o mundo inteiro. Ela joga na internet, no site lá, e as pessoas vão dando opinião. E ela resolve o problema, não porque ela é genial, como acontece com o Dr. House. O Dr. House, ela é meio que, tipo, o cara meio que, entendeu? Ali é meio ficção, mas, na realidade, ela mostra a humildade do ser humano. E tem também uma partida muito famosa, de Gasparov, o maior jogador de xadrez contra o mundo. O Gasparov venceu o mundo, só que tem crítica sobre aquilo, se o Gasparov realmente venceu, ou se foi realmente alguma coisa comprada. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu, inclusive, vou comentar também, em uma das respostas do Dr. para uma das perguntas, que nós temos a ilusão de que o único ser humano vai mudar o mundo. Eu não acho que isso seja verdade. O mundo, ele é todo, principalmente agora, que a complexidade aumentou bastante. Antigamente, um professor tinha de ler um livro, dois livros, e se tornava mestre. Hoje em dia, a gente lê, eu mesmo, se eu for contar quantos livros eu já li, nem sei, eu nem conto o livro mais, porque, tantos livros que a gente lê, sabe, eu mesmo, alguns meses atrás, às vezes eu entro nesse período, chamo de período de crise, eu começo a ler muito, disparo, para ler muito. Eu devo ter lido, talvez, uns 100 livros, um atrás do outro, cinco livros por dia, porque eu estava no meu primeiro, no segundo pós-doc, eu entrei meio que numa crise, para chamar de crise existencial, e eu acho que eu saí dela, e agora eu estou um pouco, bastante feliz com essa, porque eu terminei o período, vou deixar para vocês, talvez por curiosidade, o link para o meu segundo relatório de pós-doc, no qual eu dou mais detalhes do trabalho que eu desenvolvi, e que gerou o meu entusiasmo em criar esse perfil, especificamente super próprio, ele veio do meu segundo pós-doc. Então, é isso, então, respondendo a pergunta de forma direta, o meu primeiro contato com o computador, foi no segundo período da minha graduação, e como eu falei, uma das maiores curiosidades, é que eu aprendi a programar num pedaço de papel, eu lembro que tinha a bíblia do Java, eu lembro até hoje, era um livro amarelo, era uma bíblia, eu andava para baixo e para cima com essa bíblia do Java, como programar, e como eu não tinha o computador, eu levava o livro, eu lembro que eu sempre fazia amizade com as bibliotecárias, eu e os bibliotecários, a gente era sempre amigo, porque eu estava sempre pedindo livro, elas me faziam um favor, porque eu estava sempre pedindo vários livros, eu queria muitos livros, eu não podia, eu tinha o máximo de cinco livros, aí eu acabo fazendo amizade, mas assim, mas eu lembro que eu ficava copiando os códigos no papel, e quando eu tinha oportunidade, eu testava em um computador, o computador era difícil, ou eu usava o laboratório da universidade, que ficava fechado no fim de semana, ficava fechado nas férias, ou às vezes quando eu ia para casa, eu levava o livro e ficava copiando no papel, e quando eu voltava, eu testava os códigos no computador de um amigo, ou do laboratório da faculdade, então eu acho essa história legal, hilária, porque aprender a programar no pedaço de papel, eu acho que foi uma daquelas coisas malucas que eu fiz, que realmente eu estava me perguntando como eu consegui fazer, eu acho que é uma... da mesma forma que hoje em dia, hoje em dia você não tem mais matemáticos que fazem cálculos matemáticos no braço, hoje em dia é tudo computador, então talvez o motivo que a gente não tem mais resoluções tão bonitas quanto... se você pega as equações diferenciais ordinárias como exemplo, você tem soluções bonitas, mas aqui na época, se uma pessoa resolvesse uma equação, ela ficava famosa, hoje em dia você não fica mais famoso por resolver uma equação, então as pessoas vão estar muito mais aceleradas, então ninguém vai mais perder uma vida inteira, por exemplo, a família Bernoulli, tem a resolução de Bernoulli, então a família Bernoulli ficou famosa na matemática por ter proposto, por exemplo, uma solução para uma equação diferencial ordinária, que resolve uma família de equações diferenciais ordinárias, então a gente não tem mais isso, então eu acho que cada época tem a sua época, então a época de você realmente talvez resolver equações individuais, ou no meu caso específico, ter conseguido aprender a programar no papel, talvez eu não consiga mais fazer isso, porque era uma época onde o computador era mais difícil, você pegar também a história do Steve Jobs e Bill Gates, eles também pertenceram a uma época onde tudo começou, então tudo é um contexto, tudo é uma época e tudo mais, então eu vou deixar tudo na descrição, mas como sempre esse detalhamento que eu estou dando aqui, ele é específico do vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.